Fala, futuros policiais civis de Goiás! Vou te dar 10 dicas aqui que vão te ajudar muito na tua preparação. Primeira dica, você tem um local de estudos, local de estudo organizado, uma mesa, uma cadeira. Não vai querer estudar pra esse concurso na cama, no sofá, tá? Pelo amor de Deus! A minha segunda dica é você criar o hábito de estudar todos os dias. Tem uma agenda pra você colocar ali os horários exatos que você vai estudar todas as disciplinas pra esse concurso. A minha terceira dica é você fazer um planejamento exatamente daquilo que você vai estudar dia a dia da semana. Você precisa ter esse planejamento casado lá com a tua agenda. Minha quarta dica, organização do teu material. Procure centralizar em um só lugar uma pasta, um fichário, cada uma das disciplinas. Por exemplo, tem uma pasta, um fichário de português, um pra condicional, um pra direito penal, pra processo penal, sabe? Tenha esse tipo de organização centralizando os materiais em um só lugar. A minha quinta dica é que você estude as disciplinas aqui pra Polícia Civil de Goiás começando pelo começo, tá? Jamais pegando os assuntos ali mais complexos ou mais de lá pra frente. Por exemplo, direito administrativo. Existem os princípios do direito administrativo. Não vai querer pegar licitação e contratos. Direito penal, princípios do direito penal, processo penal, princípios do processo penal, tá? Olha só. A próxima dica é que você tem que vencer a procrastinação. Quem realmente vai passar nesse concurso da Polícia Civil de Goiás é aquela pessoa que vai estudar todos os dias, tá? Não precisa estudar muita coisa, mas é aquela pessoa que vai estudar todo dia. Um pouco todos os dias eu posso dizer que é muito. Uma outra dica aqui que eu posso trazer pra você é pra você ter foco naquilo que tanto você deseja. É a Polícia Civil de Goiás que você quer? É a Polícia Civil de Goiás que vai realmente mudar a tua vida? Então, assim, em alguns meses aqui de preparação, tá? Que você vai ter agora pra enfrentar esse concurso, já pode trazer pra você o teu sonho da carreira policial, a estabilidade financeira, a estabilidade profissional. Então não deixa de lado essa oportunidade desse concurso. Uma outra dica aqui pra você, você que diz que tem problema de memorização, tá? Muita gente me fala, ah, eu tenho problema pra decorar as coisas. Pesquisa na internet técnicas de memorização. Como realmente aplicar técnicas de memorização. Isso aqui explodiu a minha vida de concurseiro. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Uma outra dica tem em relação com o tempo. Muitas pessoas me dizem que não tem tempo pra estudar. Bom, eu considero isso uma mentira, tá? O que falta pra você mesmo é a organização do teu tempo, colocando o que realmente é prioridade pra tua vida. Esse concurso é prioridade? Então você vai ter tempo pra ele, tenho certeza. E a última dica aqui é ter um propósito. Por que realmente você quer ser policial civil de Goiás? Ser policial civil de Goiás vai mudar a tua vida? Vai mudar a vida da tua família? Então anote o porquê você quer aprovação desse concurso. Isso é muito, muito importante pra te ajudar em todas as dicas que eu acabei de dar. Só de você ter um propósito, um porquê você vai enfrentar esse concurso, eu posso dizer que você vai ter disciplina, você vai conseguir organizar teu tempo, vai conseguir seguir tua agenda, vai conseguir organizar teu material, vai dar tudo certo, só o fato de você ter um propósito, tá bom? Pessoal, olha, se você gostou desse vídeo, se você realmente foi aqui, teve uma luz aqui do que fazer pra esse concurso, não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, não deixa de curtir, comentar, vamos juntos, quero ver muito você realizando teu sonho de ser policial civil de Goiás! E aí E aí E aí E aí Obrigado.